Tá vendo essa faca? Essa faca é uma outra mágica Baranguala, daqui do sul Mas é do Rio Grande do Santo Maria Do interior, do meio do interior Do interior do interior do meio do Rio Grande Essa faca não tem nada ver com a mágica Olha pra esse copo, Muri Filma esse copo Esse copo não tem nada em volta Só tem espírito na volta aqui rodeando E nós vamos noquear Nós vamos levantar esse copo agora Duvitei, duvitei Vou botar as mãos aqui E vou mexer com ele Olha, mas o copo tá se mexendo Eu mesmo Vou puxar, vou puxar Vou puxar Não, vou puxar, vou puxar Vou puxar Passa, né Passa Passa Não tem nada no pano Não tem nada no pano Não tem nada no pano Dropa Aplausos